Fala aí pessoal do canal Doce Realidade. Hoje vou falar sobre o bilhete que é organizado com vocês, preços e marcas. Vamos começar aqui ó, esse é o Moça, que é um atacadão de Ribeirão Pires, ele está saindo por R$ 7,84 no varejo e a cada R$ 6,734. Comenta como estão os valores da cidade de vocês. Esse é o De També gente, eu gosto muito, tá? A mesma qualidade do Moça, vou fazer doce de leite na pele de pressão, é muito bom. Está saindo de R$ 6,68 a partir de R$ 6,648. Esse é o Marajoara, lembrando que ele é leite condensado, não é mistura lácteos, está vendo aqui ó, semi desnatado, só que ele tem um baixo teor de gordura, 3,5 apenas. Está saindo de R$ 4,99 a partir de R$ 3,419. E o Piracão Juba está saindo de R$ 4,99 a partir de R$ 3,479. O Piracão Juba, gente, ele tem 6% gordura. Sempre analisem isso ó, a gordura do leite condensado. Quando se faz receita, qualquer doce de confeitaria, quanto mais percentual de gordura tiver a sua leite condensado, melhor é. Tá? Então esse aqui, em comparação com o Marajoara, ele é melhor. Ponto de brigadeiro, ponto de recheio de bolo, qualquer receita que requer ponto. Esse percentual é top, você pode comprar qualquer receita do canal e fazer com ele, que você vai conseguir sucesso garantido nas suas receitas. Esse é o Italac, gente. O Italac também tem o mesmo percentual, olha, de gordura do Piracão Juba. Então ele é muito bom também para receitas que requerem pontos. O valor está R$ 4,89 ou a partir de R$ 3,469. Então o Italac, o Piracão Juba, o Moça e o També, todos são ótimos para receitas que requerem pontos. A mistura láctea, eu já não recomendo para nada que você necessite de pontos. Por quê? Ela tem uma mistura, tá vendo? De soro, de leite e leite de amido. Então esse não é legal. Agora você vai fazer uma canjica, um geladinho, uma receita que não requer ponto de nada. Só sabor. Aí eu até recomendo utilizar. A diferença de preço não é grande, tá gente? Não compensa não. Tipo R$ 4,39, R$ 4,19, tá vendo? Então compensa comprar um Italac, o Piracão Juba, tá? Se quer economizar e fazer qualidade na sua receita. Esse aqui é o Mococa. Ele é mistura também. Ó, mistura láctea, condensada, soro e leite, leite de gordura vegetal. Também, mesmo esquema. Não é bom para pontos. Então esse aqui é uma opção bem barata. Não conta para você que quer fazer receitas que só vai agregar sabor. Canjica, né? Esse creme de leite da Piracão Juba, aliás, eu irei levá-lo hoje. Muito recomendo. Por quê? Além disso, é um creme de leite de muito boa qualidade. A gente tem 17% de gordura. Ótimo para mousse, cremes, brigadeiros. Receitas que requerem ponto. Está aí meu carrinho de Piracão Juba, gente. Eu uso muito no canal para as receitas. Esse também recomendo muito o Tirol. Ele também tem, só que tem um pouquinho menos percentual a gordura. Ó, 15% apenas. E questão de preço, é muito pouca diferença. Às vezes, por compensa em Piracão Juba ainda, por ter o 17% de gordura. Esse aqui também, ó. Tem 15% de gordura. Não, mesmo que praticamente seja a mesma coisa, você tem que pegar mais para ser mais barato. Então, tome cuidado com esses detalhes, tá? No caso, o Italac, por exemplo, ele também tem, ó, 17% de gordura. Só que ele está um pouquinho mais caro, ó. Analisem, comparem. E dilata, gente. Ele tem mais gordura, tá? Ele tem 20%. Por isso que algumas receitas, as pessoas pegam e dilata. Só que dilata, ó. Presta atenção, R$ 6,18 a cada R$ 3,564. Ele dá 6,1. Vou acabar comparando o preço, gente, porque eu não sei quanto ele está. Está sem preço lá no... Vai estar R$ 16,49. O desviro está R$ 16,98. E tem também essa versão aqui, ó, do Freshman. Aqui está mais caro, ó, R$ 20,90. E tem esse bom, que é um pouquinho mais caro, que ele é premium. Ele é plus. Lá, R$ 19,90. Tem até umas caixas aqui, por isso que está um pouquinho apertado, gente. Para eu filmar, tá? Coco. Só coco. Sweet coco. Com flocos, um dia doçado. O preço está muito bom. R$ 31,89. Um quilo. Vou levar um desses. A base como compensa, o pequeno, gente, ó. Sai 7, você pegar 4 e é só 100 gramas. Aquele lá é de 1 quilo. Estou dando 3 e pouco por cada 100 gramas. Tem que saber, ó, alguns itens como compra. Por exemplo, esse aqui, ó. R$ 37,94, R$ 19. O pacote dele... Está R$ 28,69. Tem algumas opções, igual esse cacau aqui, ó. Cacau em pó, 100%. Qualimax, R$ 13,90. Esse é o chocolate pó soluvo da Mavalério, gente. Eu acho que é o 32% que dá esse valor aqui. Esse aqui. Tem o cacau 100%, ó. 100% em pó. Ele é 100% em 80 gramas. Mas teve redução. Quando tem redução, gente, ai, ai. Péssimo isso. Leite de coco também, gente. O que faz receita igual eu, ó. Só coco. Com garrafas maiores, gente. Que aqui tem 500ml, R$ 14,90. Duas já dá R$ 400,00. Então, às vezes, o preço não fica tanto a diferença. Esse aqui é de R$ 510,90. Então, fica meio que elas por elas. Vem um outro setor, já, que é a parte industrial. Dona Jura. Tem muita opção aqui em Ribeirão até, viu, gente? Hoje em dia, ó. 70% cacau. Passado por R$ 21,50. 70% eu gosto muito, gente. Tá? E o mel que, gente, eu uso muito, né? Vocês já sabem no canal. Eu já fiz vídeo dele, ó. Ele é 1kg. Olha, gente. É um saco de 1kg e 50 gramas, tá? Tá R$ 31,90, ó. Cacau 50 eu uso muito. É o que eu mais uso, aliás. Tem também o da Mavalério, gente. Que eu sou apaixonado. 500 gramas, gente. Ele é o 100, tá? Pera aí. Deixa eu só achar o 100% aqui. Que tá um pouco bagunçado. Aqui é o solúvel. Tradicional. Ah, não. Desculpa. É 100% sim. Pode comprar sem medo, gente. Ele é R$ 26,90, tá? 1kg vai sair em torno de R$ 52,00. Vou levar um. Porque eu uso muito pra fazer bolo. Essas receitas que o 100% é o mais indicado, tá? Nesse vídeo, as dicas do leite colarizado. O latim pó. Alguns ingredientes que eu uso. É vocês terem a base, a noção aí. Um pouco da confeitaria, né? As bandejas de ovos. Tá saindo R$ 36,90 com 60 olhadas. Agora vamos pra farinha de trigo, tá? A dona Benta. Esse valor. Dona Benta. Essa aqui já é com fermento. Não gosto muito, mas, ó. Qual o valor? Ela já tem a dose de fermento, né? Para as receitas, para os bolos, etc. A rosa branca. Gente, a rosa branca, ela tá saindo. Esse valor. Eu acho ela uma das melhores pra mim, tá? Deixa nos comentários qual farinha de trigo vocês mais gostam. Aqui a Nita. Nita, gente. Tá saindo esse valor aqui, ó. Opa. Estou desfocada. Preço desculpa, gente. Que... Esse é o preço da Nita. Essa aqui é a Fidalga. Ela tem, ó. Tipo 1. Tipo 1, gente. Sempre é boa, tá? Ó. Eu gosto de comprar ela, gente. E não é ruim, tá? E tem a tia Ofélia. Também sai. R$ 329,00. R$ 3,19,00. Essa é a marca Anaconda. R$ 459,00. A Nita, ó. De papelzinho R$ 4,19,00. É tipo 1. Que ela é indicada aqui, ó. Massas, pães e bolos de cor clara, gente, tá? Pra valores de açúcar. União R$ 4,39,00. Alto Alegre R$ 369,00. A partir de R$ 10,359,00. O da Barra tá R$ 398,00. E não tem quantidade, mínimo e máxima. Caravelas R$ 3,70,00. Segundo aqui a... A chama ela tá na oferta. Eu gosto de caravelas também. E esse cheiro de cristal também, gente. Mas tá sem o preço. Tá? Gente, eu particularmente, olhando assim... Eu gosto muito do União, gente. Aí deixam nos comentários qual vocês gostam. Mas eu compro também caravelas, caso do preço, às vezes. Eu sou muito assim de testar. Se a receita deu certo ou não deu, é questão de uso mesmo. Dia a dia, né? Precisa vir nessa parte aqui, gente. Pra ter uma manteiga, ó. Tá saindo esse preço aqui. Estou, estarei levando porque eu uso bastante. Eu acho que o filme, gente, tá muito bom o preço. Olha. Vou levar três. Porque eu uso bastante. Vocês já viram no canal. Tem também os rolos bem grandões. Assim, aqueles de... 100 metros. Esse daqui, por exemplo, olha. Ele custa R$ 119,00. Mas ele é muito grande. Então eu não uso tanto, assim. Então eu não compensa bastante esse aqui mesmo. Então eu estarei finalizando o vídeo. Né? Nessa parte aqui, gente. Pra vocês entenderem um pouco, ó. O que tem no atacadão. Deixa nos comentários qual setor vocês têm vontade de conhecer. Tá? Não esqueça de compartilhar o vídeo. E deixar o like, que é super importante. Obrigado a todos. Até a próxima aí. Tchau. Estou conseguindo gravar esse tema pra vocês. Mas não é fácil, gente. Tchau. Tchau. Tchau.